Música Está começando a Convenção dos Anéis, um evento aqui na Ilha da Jigóia, Rio de Janeiro, organizado pela Terra Leste e Toca RJ, com o apoio da HarperCollins Brasil, um evento medieval, tudo sobre Tolkien. O tema principal aqui é a Ilha de Númenor. E quem está aqui, ó, Alexandre. Beijo para todos que seguem o bolseiro, esse lindo, haha, Terra Leste. Olha aí, ó. É isso aí, galera. Vamos conferir aí como que está sendo essa experiência maravilhosa. Música Eu estou aqui com o Eric Carvalho, né, da Toca RJ. O Eric aqui, um dos organizadores desse evento maravilhoso. Vou falar um pouquinho a ideia desse evento aqui na Ilha da Jigóia, que tem o tema, né, de a queda de Númenor, né, que é bem legal. Explica um pouquinho para a galera qual que é a ideia desse evento. A ideia também da Toca, junto com a Terra Leste, de fazer esse evento e se reunir com a galera para ver e falar coisas sobre Tolkien, né, e coisas medievais, né, principalmente. Então, no geral é isso, mas a ideia principal era retomar os eventos tolkienianos da Sociedade Tolkien e, previamente, a Hobbit.com e agora, com a Convenção dos Anéis, voltarmos a ter um calendário correto de eventos para juntar todos os fãs da obra do Professor Tolkien. Música A nossa proposta aqui é fazer uma grande feira medieval, mas, ao mesmo tempo, uma convenção de fãs para conversar sobre a obra, para se encontrar, fortalecer mais os laços da comunidade tolkieniana. Exato, exato, exato. E a Sociedade Tolkien, junto com a Terra Leste, quer trazer o melhor dos dois mundos, da experiência tolkieniana e da experiência de fantasia medieval para todos nós, né. Bem-vindos a Númenor! E o que nós temos aí? Dá alguns exemplos de atividades. Então, nós temos aqui, por exemplo, a galera da Arena de Lutas de Espadas. Vou mostrar, vai aparecer imagens aí. Temos arquearia também, se você quer treinar sua pontaria de flecha, elfita legoliana. Temos também feira de artigos de mercado de Númenor. Tem artigos de fantasia medieval e, obviamente, temos também animais exóticos, falcoaria e outras coisas típicas de Númenor. Porque Númenor treinava esquilos e ursos e coisas assim. Temos aqui também isso. A ideia é trazer uma experiência mais próxima da fantasia medieval tolkieniana e nos integrarmos aqui todos nós. Então, vamos conferir mais um pouquinho aí, algumas imagens. E aí, galera, estou aqui com o Dequinha. Olha só, encontrei aqui na Convenção dos Anéis, Dequinha ilustrador aí, ilustrador tolkieniano. E ele tem aqui algumas obras aqui, para quem não conhece, autor do bestiário. Ele vai mostrar aqui para vocês. Olha só. Infelizmente esgotado, né? Mas trouxe aqui o mostrado exemplo. E também o sketchbook, que agora está em uma nova edição de luxo. Uma edição maravilhosa. Olha só, capadora. Artesanal de luxo, né? Exatamente. Olha só. Eu fiz esse livro todo no formato, como se fosse um livro-arquivo. Que é um livro onde você vai descobrindo, encontrando itens. Olha só. No decorrer dele, né? Além das ilustrações. E vale lembrar também, né, Daquinha, que ele é feito artesanalmente, como você falou. Ou seja, o próprio autor que produz esse livro aqui, né? Exatamente. Não tem editora, né? Exatamente. 100% dá impressão, encadernação, as ilustrações, a diagramação. 100% foi o que fiz. Pô, ele ilustra. Você é bichão mesmo, né? Tipo, o Garelu. Ele ilustra, produz o livro e faz tudo aqui. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E, Daquinha, deixa aí suas redes sociais, principalmente o Instagram. Siga o Daquinha lá, que você acha também o link para o site dele, para a compra dessas obras maravilhosas. Exatamente. É só procurar o.dequinha, o Daquinha que você encontra no site, o Instagram, com todas as mídias sociais, né? Tranquilinho de achar. Pô, legal conhecer aqui o Daquinha pessoalmente. A gente se encontrou várias vezes aí, né? Vários, áudios, whatsapp, né? E agora conhecendo presencialmente. Prazer ao conhecê-lo, inclusive. Valeu, viu? Valeu. Fiquei. Fiquei. Nele. Fiquei. 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 dos Anéis, conta mais um pouco. O Eric já falou um pouquinho, a visão dele sobre essa convenção, qual a sua visão sobre esse evento aqui, qual que é a ideia. Então, vou falar um pouco sobre a visão, missão e valores, sacanagem. Nossa, que empresa. Esse sempre choca mesmo. Esse a gente não pode negar que deu sangue pela empresa. Cara, é o seguinte, a gente detectou aqui e a gente precisava, precisava reunir a galera que gosta, que ama, que toquem e que quer estar junto, quer fazer uma festa, enfim. E aí falou, cara, vamos fazer na loucura, vamos fazer na loucura. E a ideia, obviamente, a visão que a gente tem é que a gente conseguiu, de fato, apresentar uma coisa muito legal, muito diferente do que a gente está acostumado. E, cara, é a gente conseguir daqui pra frente aumentar isso, a gente fazer outras edições, cada vez maior e crescer, cada vez, pra quem sabe um dia a gente não faça uma convenção enorme a ponto de não só trazer o bolseiro, mas trazer toda São Paulo pra cá, pro Rio também, curtir esse calorzinho. Ou, às vezes, levar a convenção pra São Paulo também. Por que não, né? Por que não, né? Eles estão deixando a gente sonhar. Cara, o Terraleste é uma startup que a gente criou em 2018, é um sonho de vender experiência medieval e, obviamente, toda baseada em Tolkien, né? A gente que ama, a gente sabe que não tem como a gente fazer qualquer coisa nesse nível sem envolver Tolkien, né? Falar sobre medieval, sem envolver Tolkien. E, cara, e aí a gente falou, vamos fazer essa loucura e vamos. E a gente começou a desenvolver os produtos, os serviços. E, assim, a Terraleste é uma empresa, né? Existem sócios e tal, mas não é pra gente. A gente quer fazer ela pro mundo, sabe? A Terraleste tem que dar certo pro mundo. Aqui a galera tem que viver as coisas que a gente faz, as aventuras que a gente promove, né? E o evento de hoje é um grande exemplo do que a gente quer fazer junto com a Terraleste, né? Isso. Super legal mesmo. Eu gosto demais dos produtos da Terraleste e gosto também da criação que vocês fizeram, né? A extensão ali da Terra-média pra Terraleste que não foi explorada. Isso é bem legal. Tem até mapa, né? E nomes, escogidos. Exatamente. Com page no legendário de Tolkien, né? Exatamente. Então, pra seguir a Terraleste no Instagram. Qual que é o Instagram? Terraleste, underline. É a Terraleste no Facebook, Terraleste no YouTube, Terraleste na Twitch, enfim, que em breve a gente promete voltar aí com ela bem forte. Então, fiquem de olho. E a Terraleste com S, tá, galera? Com X, não. Sempre zoando aqui a galera, né? Quem vai pra São Paulo zoa a gente lá, então, quando chega aqui no Rio, a gente... Justo! Valeu demais, mano. Com X. Qual é o grande mérito da queda de Lúmenor nesse momento? É colocar a história da Segunda Era cronologicamente. Não, e detalhe. Ele usou a cronologia ali nos apêndices, né? O conto dos anos, mais especificamente, tem no apêndice B do Senhor dos Anéis. E ainda ele fala que ele acrescentou mais coisa. Ou seja, se o apêndice, se esse conto dos anos, ele já é sistemático, já tem muita coisa, ele ainda colocou mais. Não, e em sério, porque tem trechos e textos transversais. Isso. Então, o Tolkien tem rascunhos, tem textos que estão lá, mas escondidos e que complementam. O Pressman fez um trabalho muito bom. Foi muito bom. Comelar isso de uma forma linear. Linear. Então, você tem que, na primeira vez, a história de Númenor, a história da Segunda Era, de forma linear, cronológica. E se dá um norte muito bom para quem, por exemplo, começou a assistir a série e pensa o que está acontecendo, né? Não pode passar. Me chama de Odum. Você não vai passar. Uma coisa muito bacana, assim, que eu noto, que para mim foi uma surpresa muito grande, foi quando eu recebi uma mensagem de um primo, formado de administração e que nunca foi, assim, desse universo. E de um dia para o outro, o cara começou a mandar mensagens falando sobre o review que a gente fez lá com o Romariz, Domelete, etc. E que louco, porque eu li o Sumariz, e eu falei, o quê? E aí eu falei assim, cara, que legal o que a série conseguiu causar nas pessoas, sabe? De irem buscar mais informação. Elas precisam do visual para que despertem interesse na literatura, né? Eu tenho um exemplo até de gente grande, assim, o próprio Primo Rico, Tiago Negro, ele começou... Você fez um podcast com ele? Fiz, fiz, ele me convidou. E ele falou, cara, eu me interessei por Tolkien por conta da série. Ele falou, pirei na série e ele falou, cara, eu preciso conhecer esse autor. E vou buscar. Cara, ele comprou toda a coleção de Tolkien, de livros, e... É porque ele é o Primo Rico. Ele é o Primo Rico. Não pediu desconto. Não pediu desconto. E ele começou a ler Tolkien. Tô aqui com o Afonso 3D. Consegui pegar ele no finalzinho do evento porque ele falou pra mim que não queria dar entrevista. Você lá... Web celebrity, já... Você lá, a edição desgraçada. E aí, cara, curtiu o evento? Aí, o que você achou? Cara, foi dez vezes melhor do que eu imaginei. Assim, nunca imaginei que fosse horrível, não é isso. Mas é porque o lugar é muito legal, né, cara? Tipo, a temática de Númenor sendo numa ilha ainda, né, cara? Incrível. Eu achei bacané. E a onda chegando, né? É, a onda chegando. Eu tô com medo daquelas montanhas caírem em cima da gente daqui a pouco. Mas tudo bem. Estamos aqui. Vai que é pra gente ir, né? Vai que seremos história. Mas, cara, muito bacana. De verdade. Olha o Alexandre. Ele sempre tem que entrar. Sai, que é o meu momento. Sai, que é o meu momento, sai. É o biscoiteiro. É o biscoiteiro. Tá, fica atrás. Fica atrás. E aí, cara, tipo, eu quero que você fale isqueiro na escola, para. Isqueiro na escola. Não é isqueiro, não é isqueiro. Fala. Isqueiro na escola. Não, isqueiro... Isqueiro... Isso mesmo, morô? Isqueiro... Isqueiro... Na escola. Na escola. Não, porra, você não pode falar nada, cara, porra. Pera aí daqui. Tomem cuidado, hein. Aquela dancinha, olha lá. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Na descrição, eu vou deixar o link para a compra desse box maravilhoso aqui da história da Terra-média e da queda de Númenor. Olha só que maravilha. E também vou deixar o link para a compra do meu livro Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Se você comprá-lo por esse link da loja do bolseiro, eu vou fazer uma dedicatória para você e te enviar um brinde. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram. E já está rolando o pré-cadastro da assinatura da Nerd ao Cubo. Não fique de fora, hein? Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.